Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri durante a minha idade ou quando eu era um adulto jovem. E eu estava muito medo quando começamos o projeto, porque eu sabia a estrutura do filme, mas eu não sabia quais histórias eles iriam nos contar. Eu acho que toda mulher não vive o corpo que ela tem. Eu estou muito fã de documentários animados, mas acho que animação e documentário são, às vezes, antagonistas. Por exemplo, animação precisa ser tão bem planejada, e é tão tempo-consumível, é tão caro. E, no outro lado, o documentário é mais rápido, mas, de certa forma, tudo é uma surpresa. Nossa amiga, o que você fez com o seu corpo? Como você engordou? Mas, depois, foi a melhor parte do filme, eu acho. Todos esses momentos surpresivos, todos esses históricos que eu não sabia disso. Eles realmente se juntaram, até mesmo decidindo coisas importantes sobre animação. Eu realmente gostei do processo. Eu escrevi uma história com minha irmã. Nós começamos com essa ideia sobre a associação com os pontos de cozinha e os estados de vida mulheres que vem de como nós somos tratados como corpos antes de que somos seres humanos. Ana Júlia Carvalheiro, que também escreveu o escritório comigo, ela me ajudou com o processo de pesquisa. Também, Lívia Pérez estava fazendo o pesquisa com mim. Nós tínhamos algumas referências da equipe, e da gente que sabia sobre o projeto. Isso seria um documentário com as mulheres mulheres contando suas próprias histórias. No início, eu decidi que o filme seria feito em 2D digital, mas quando eu entrevistava a Raquel Patricio, a primeira protagonista, eu realmente cheguei a minha mente. foi um momento muito intenso para mim, e eu percebi que eu deveria representar a história em uma maneira diferente. Usando uma plateia de dinas como a minha canva, usando real food, e fazendo uma espécie, uma espécie, uma espécie de espécie, para contar a história. Por isso, nosso budget realmente mudou. Por isso, eu contei a Cielo Loureiro, que co-produce o filme, depois, e ela falou para nós, dizendo o quão ela gostou. É assim que fizemos o acordo entre o Brasil e o Espície, e foi uma ótima experiência. O filme foi estruturado em cinco segmentos. Eu criou profissões para cada um. Foi tão importante para mim ouvir essas histórias de mulheres, aprender com elas, e construir o filme com uma equipe de mulheres também. A gente começou com o tratamento do roteiro. Daí, a partir do roteiro, a Camila fez um storyboard, já em aquarela, que já me deu muita inspiração para como eu faria a animação e que cores eu usaria. A partir, então, desse storyboard, eu comecei a animar no computador, e depois eu desenhava todos os frames. Depois de todos os frames desenhados, esses frames eram passados cada um para um papel a cinco. Eu pintava todos em aquarela. Então, às vezes, primeiro todas as peles, depois todos os cabelos, depois todos os detalhes que tinha. E depois, a gente usou a técnica de time-lapse. que a gente filmava a aquarela fazendo o que ela faz, que é espalhar. E, de certa forma, a gente tinha que controlar e, ao mesmo tempo, deixar que ela fluísse, um pouco como a menstruação. Caramba, por que veio tão cedo? Não estava preparada. Foi um dia depois de eu completar 12 anos. Então, eu pensava, vou continuar baixinha, vou continuar magrinha, vou continuar... Eu pensava, caramba, o que adianta eu amadurecer como mulher? Sendo que eu sei que estou menstruando, mas quem está me olhando de fora não vai saber que eu já sou mulher também, porque eu continuo com esse corpo de menina. Eu acabei pesquisando muito sobre o tema e me envolvendo muito. E isso mudou até a minha relação da minha menstruação com o meu corpo. Achei muito legal que a Camila, ela pensou cada personagem, pensando também um pouco na personalidade de cada animadora. Então, como eu faço ilustrações mais fluidas e mais infantis também, eu achei muito legal ela pensar e me colocar nessa fase, que era bem uma fase de transformação do corpo, que eu podia trabalhar com muita liberdade. Durante as entrevistas, eu percebi que o filme teria que ser feito com cinco técnicas diferentes. Foi uma grande responsabilidade para todos nós, os animadores, encontrar uma maneira melhor para representar essas histórias das mulheres. Eu acho que foi uma das falas mais fortes que eu já ouvi. Eu preciso te falar, a tua imagem pode ser assustadora pela classe média brasileira. Não só porque eu sou artista, mas porque eu sou uma travesti negra, porque eu sou uma mulher trans negra. A Camila trouxe uma hora, acho que é mais ou menos uma hora de áudio, da entrevista que ela teve com a Raquel Virginia. e aí eu tive a história completa. Isso foi muito importante para poder conhecer melhor a personagem. Ela é uma mulher super premiada, super reconhecida. O meu corpo é sempre uma questão. Eu acho que a Raquel Virginia é extremamente importante, assim, para trazer não só a história pesada dela, que é uma realidade tanto no Brasil como no mundo, é o país que mais mata mulheres trans, mas também de falar, olha, mas a gente está aqui, a gente está viva e a gente está vencendo também. Eu sou uma mulher premiada, que vai para o palco, que se mostra e que está no mundo. Então, acho que foi muito forte para mim por isso, assim, a experiência. Eu tenho que ter uma disciplina para tudo que eu faço, para tudo que eu sou, muito maior. A gente tem um problema na animação com relação às mulheres, de você nunca estar tão confiante quanto o outro homem, assim. Então, acho que foi super importante estar junto com outras mulheres no processo do filme. Isso foi incrível, assim. E, com certeza, o ganho, acho que de todas, foi de acreditar mais no seu potencial, mas de saber que o filme foi feito dessa forma, tão bonita e tão respeitosa e tão bacana, e estar no mundo ganhando vários festivais, participando de vários lugares e trazendo o tema, assim, né. Eu acho que foi a primeira vez que eu trabalhei para mulheres e sobre mulheres, assim. Todos os meus outros trabalhos sempre foram para homens, assim, e acho que foi muito empolgante poder fazer uma coisa em que eu acreditava no discurso, acreditava em como estava sendo feito também. Foi importante que os animadores tenham esse espaço para criar em seus próprios estilos, porque, geralmente, nós não temos acesso aos roles criativos na indústria de animação aqui no Brasil. Então, para mim, foi realmente importante ter eles no filme, criando junto a mim e todo mundo. Como que as pessoas não sabem sobre aquele matério? TPM, todo mundo sabe. TPM, uau, TPM, né. E menopausa, todo mundo sabe. Acabou, né. Tá bom, tá bom, tá bom. Trabalhar com a Agila foi um tanto desafiadora, assim. Tinha frames que eu demorava mais de uma hora, uma hora e meia fazendo, assim. Então, depois de um dia inteiro de trabalho, se eu trabalhasse 12 horas seguidas, eu ia ter oito frames. A musculatura quer entrar num relaxamento diferente, muda o ritmo. Eu acho que representar aquilo com a Agila, assim, fez muito sentido entre narrativa e discurso, assim. Ela fala sobre a passagem do tempo e como ela traz essa metáfora da coisa que morre pra depois renascer. Então, eu vivo em fuga do sistema de saúde tradicional, porque eles acham que a gente não precisa de útero. Mesmo sendo lésbica, sem filhos, posso ficar com meu útero? A Agila traz essa coisa do tempo, do próprio material, assim, que ele reage ao tempo, ele resseca, mas ao mesmo tempo você consegue dar vida nova pra ela, a partir do momento que você respeita ela e umedece de novo, enfim. Acho que o material e o discurso dela são muito coerentes entre si, assim. O próprio trabalho é um diálogo entre essa narrativa que eu estou tentando interpretar, tentando compreender e também o suporte. É muito mais sentido associar uma técnica diferente para representar a diversidade do filme, e a diversidade das mulheres dentro do filme, e também criar uma espécie de sensorial entre os testigos e a forma plástica do filme. Foi bem instigante transformar em animação o depoimento que a Helena trazia. Porque tem uma poesia, um lugar no depoimento dela, um lugar do corpo, que é muito central na carreira e na vida dela. O pior é que eu tenho pavor da velhice. Se eu assumo o personagem, eu também terei pavor da velhice. Para mim, o filme, o suporte é como uma pele onde se inscreve essa narrativa. E é nesse arriscar, escrever, transformar a película, transformar esse espaço, que é o que vai construir, que vai dar esse corpo. Para o filme acontecer, para o filme nos levar para esse lugar de potência. O corpo me levou a fazer performance. O corpo me levou a ser atriz. Mas não é fácil ser um corpo. O corpo me levou a ser atriz. O corpo me levou a ser atriz. O corpo me levou a ser atriz. Porque a experiência do corpo velho, como um corpo potente, como um corpo sensível, como um corpo vital. E é um legado que o filme diz para mim e ainda me emociona. É maravilhoso ver como as pessoas estão assistindo isso. Mesmo no festival online, eu recebo feedbacks de todas as partes do mundo. E é tão incrível como as mulheres podem se conectar, como elas se veem representadas lá. Eu estou muito orgulhosa. 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 Eu estou muito orgulhosa.